Ó, foi o que os cachorros fizeram aqui essa noite, ó, as bichinhas tudo dormindo, ó, 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 tem bicho de pesa 2kg, ó, de 30 cabeças, ó, só restou o galho e a galinha, porque dormiu lá em cima do pé de cajá, ó, ó, de fazer pena, ó, mata como só a cabeça, ó, ó, como só a cabeça, ó, ó. Mas a gente não pega um bicho desse não, ó, é onde a gente vai pra cadeia, ó, a gente pega um bicho pra renunciar desse com o outro, ó, 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 o tamanho de frango, ó, tem frango que pesa mais de 2kg, que é daqueles de caipirão, ó, o coito fazedor, ó, ó, como só a cabeça, ó, ó, lá em Ciste de Valera já vai comendo, 53 já. E aqui só foi essa noite, mas lá tudo é essa noite. E aqui foi só essa noite, ó, de uma vez, de uma vez, ó. De 30 se não escapou, abatado tudo essa noite. Ó, essa noite eu dei, ó, 6 horas, ó, dei de comer, fica espiando ele subir, ó, um por um pra dormir. Depois eles vêm, rasga a tela, rasga a tela, agora isso é 4 cachorros fêmeos que fazem esse vício, vem de cachoeira, ó, 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 mostra aqui, ó. Rasga a tela, ó, 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 é tudo fechado na tela, ó, rasga a tela e como. Sabe? Ó, eu não tenho nem palavra pra dizer uma corra dessa.